Muita gente me pergunta qual é a minha opinião a respeito do Caetano Veloso Principalmente depois desse episódio aí do Prato e Garfo Nesse vídeo eu vou dizer a você qual é realmente a minha opinião a respeito dele O que eu penso do Caetano Veloso Presta atenção Fala batera, eu sou Ivan Guzik, baterista do Dr. Sin Que batera você é? Nunca fez aula? Tá começando absolutamente do zero? Tá à procura de um método sério comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? O Ivan Guzik, curso Bateria, foi feito pensado em vocês todos Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto E como você sabe, o confinamento está acabando e obviamente o desconto Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício Suporte via WhatsApp comigo mesmo Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais Então não desperdice essa oportunidade única Clique agora no link abaixo e vamos juntos para a batera Meu amigo e minha amiga, muita gente me pergunta o tempo todo O que eu penso a respeito do artista X, Y, Z Um monte, todo dia, todo dia Tem várias pessoas me perguntando nas redes sociais a respeito do que eu penso Todo mundo que você pode imaginar E dos tempos para cá, cara, muita gente me escreveu Pedindo a minha opinião a respeito do Caetano Veloso Polêmico Caetano Veloso Principalmente depois daquele episódio do Prato e Garfo Que daqui a pouco eu vou falar a respeito disso Antes de qualquer coisa Evidentemente que o Caetano é daquele cara famoso Ame ou odeie Tem muita gente que adora Tem muita gente que detesta o cara Não só musicalmente Mas pelas atitudes dele Pelo posicionamento político dele Aquela coisa toda que você já sabe O que eu tenho a dizer a respeito dele É que como artista e opinador Vamos dizer assim Ele continua em forma E eu reconheço, cara, isso Mesmo não concordando com quase nada do que ele fala E também tendo a consciência, cara De que a discografia dele Alternou momentos muito bons E outros bem ruins Não há nenhum problema nisso Então, talvez Talvez isso seja Talvez seja isso que me faz prestar atenção No que ele faz musicalmente E no que ele diz Mesmo não concordando com ele Mesmo não concordando com ele Por que, cara? Porque eu tenho a saudável disposição de discordar E concordar com alguém Desde que eu comecei a me interessar por música Justamente porque eu não sou nenhum desses dois tipinhos Dos mais execráveis que existem Nas redes sociais do dia de hoje Que é o fã idiota babão E o hater punheteiro Você entende? Não faço parte desses dois tipos de gente odiosa Então eu consigo Analisar E entender Tudo que o Caetano Faz em termos de música E em termos de opinião De uma maneira Discordando de uma maneira muito tranquila Ou concordando Tranquilamente Sem mimimi E é o seguinte Vamos falar a verdade, vai Quer você queira ou não Com quase 80 anos de idade Sei lá a idade do Caetano Ele continua uma das figuras Mais significativas Na vida cultural do Brasil Por exemplo Recentemente Ele deu uma aula explicativa Para grande parte da imprensa E do público débil mental Ao explicar a tradição do prato e garfo Na música brasileira Mais notadamente no samba Foi uma gafe absurda Uma gafe jornalística Absurda Do pessoal da Rolling Stone E também da Folha de São Paulo Que dá realmente a dimensão Do tipo de estagiário Hoje Que escreve Nas redações Dos dias atuais Foi uma vergonha Isso Foi uma vergonha E o Caetano Deu uma explicação Maravilhosa Que isso na verdade É uma tradição Na música brasileira Então assim A dimensão artística Do Caetano E a maneira Como ele se relaciona Com nomes E movimentos Estéticos E musicais É muito questionável Nos dias de hoje Principalmente Em termos Das suas Reais intenções Com relação a isso Eu questiono muito isso Mas não dá pra negar Que o cara É realmente uma figura Muito importante Na história da música brasileira E não é só por causa Desse episódio Do garfo E Prato Uma outra coisa Que me deixa muito Bodeado Em relação ao Caetano Veloso É essa necessidade De que muitos artistas Têm em pedir A bênção dele Como sinal de aprovação Isso é uma coisa Que já vem Já de um Acho que dos anos 90 Pra cá Sabe Essa necessidade Que esses artistas Têm De ficar beijando a mão Não só dele Como do Gilberto Gil Também E isso é uma coisa Que me incomoda Bastante Mas assim O Caetano Ele provoca em mim Vamos dizer assim Essa inquietude De tentar entender Os motivos Do que ele fala E do que ele faz Em outros episódios Como por exemplo Aquele apoio Que ele deu A restrição Que condicionava Os trabalhos Biográficos A uma autorização Do próprio Biografado Ou dos familiares Dele A minha discordância É imediata Essa postura É uma postura Absurda Aliás Uma outra coisa Também Que eu acho Execrável É o fato Do Caetano Ser Integrante Daquele movimento Procure saber Que era um movimento De uns artistas Que defendem A restrição A publicação De biografias Não autorizadas E isso é um absurdo Vindo do Caetano Veloso Que passou A vida inteira Defendendo a liberdade De expressão Mesmo dentro Da ditadura Ele foi exilado Juntamente com o Gil Por causa disso E ele passou A vida inteira Defendendo isso E agora Ele se volta Exatamente contra Essa liberdade De expressão Porque se você É um artista E você vê Que foi publicada Uma biografia Sua Que é ofensiva Vai lá E processo O autor Agora proibir Isso é censura E também É muito claro Para mim Que ele é Um artista Transgressor Ele é um cara Inquieto Ele é um cara Multifacetado E ele é um cara Polêmico Ao longo Da carreira dele Ele se reinventou Várias vezes Inclusive Demonstrando Que não tinha Preconceito Com relação A qualquer Manifestação Artística Ou pelo menos Ele fingiu Muito bem Que não tinha Esse preconceito E ele absorveu O tempo inteiro Aquilo que estava A volta dele Só que Ele absorvia E criava E recriava De uma maneira Muito Muito particular Muito peculiar Vamos dizer assim A reverência Que ele sempre teve Ao João Gilberto E a Bossa Nova O fato de ele ter vivido Aquela efervescência Cultural de Salvador E principalmente No Rio Junto com O Gilberto Gil A Gal Costa A Betânia Aquela convivência Artística Que ele teve Com o Tom Zé Por exemplo Então tudo isso Está presente Nos seus discos Mais emblemáticos E também Naqueles que são Muito fracos E antes Que você duvide Do que eu estou falando Eu vou mostrar Aqui para você Eu gosto Bastante De alguns discos Do Caetano Tanto que Inclusive Tem aqui Alguns em vinil Aqui Está vendo Tem a joia O qualquer coisa Olha Está vendo Aqui Gosto Gosto Bastante Inclusive Tem também Essa caixa Aqui Que eu recomendo Legal Que é Chama-se 40 anos de Caetano Que é bem bacana Então eu gosto Bastante De grande parte Da discografia Do Caetano Mas tem outras coisas Que realmente Não me apetecem Vamos dizer assim E já que eu estou falando Disso Meu amigo Minha amiga Presta atenção Numa coisa Muito interessante Aqui embaixo Você tem um link Específico Disso que eu estou falando E se você clicar Nesse link Você vai receber Por e-mail Um texto Inédito Meu Em que eu faço Um pequeno guia Dos melhores discos Do Caetano Para você começar A entender A obra do cara E também Um guia Com os piores discos Dele Por que você tem Que passar longe Desses discos Se você quiser Claro Então Repito Clica aqui No link Aqui embaixo E eu vou mandar Para você Por e-mail Esse texto Inédito E exclusivo Tá bom Com Os melhores discos Do Caetano E as coisas Horrorosas Que ele fez Beleza Tá dado o recado Então Meu amigo Minha amiga É justamente A maneira Como o Caetano Se tornou Protagonista Dentro da história Da música brasileira E isso Desde A partir da Tropicália Que foi um movimento Muito importante E ele Ele colocou Nesse Caldeirão Musical Que ele sempre Teve Que eu acabei De falar Aqui pra vocês Agora Ele também Colocou Uma série De outros elementos Da literatura E do cinema Que são duas paixões Que ele tem Então Tudo isso Faz com que O meu interesse Por aquilo Que o Caetano faz Ele não seja Nem Igual Ao do Fã Burrinho Que baba ouve E nem do Hater Então Eu me vejo Como um Observador Atento De um Personagem Bastante Complexo Né Que inclusive Com várias Fases na carreira Que eu vou Inclusive Mostrar Contar pra vocês Nesse texto Inédito Que eu vou mandar Pra vocês Caso você Clique aqui No link Aqui abaixo Tá bom Então assim Gostando-se Ou não Dele como Artista E como Ser humano Né Que eu costumo Dizer assim O artista É a pessoa Jurídica O ser humano É a pessoa Física Então O Caetano Ele tem realmente Essa coisa De despertar O Adoração E o ódio Ok Mas assim Gostando ou não Dele Cara É E é engraçado E é engraçado Né cara Ele O Caetano Se você pensar bem Me veio um negócio A cabeça agora Se você pensar bem Cara O Caetano Veloso Sempre foi esse artista De Ou você adorava Ou você detestava Muitos anos antes Dessa Dessa coisa Se estabelecer Nas redes sociais Muito antes Do surgimento Das redes sociais Então Mesmo que você Goste ou não dele Ou mesmo que você Não goste Ou você deteste Você tem que reconhecer Que é impossível Você não dar importância A ele Na história da música Brasileira Em todos os tempos Pois bem Minha amiga Minha amiga Essa então Foi a minha opinião A respeito do Caetano Veloso Ou seja Eu concordo Com algumas coisas E discordo Da maioria Do que ele fala Mas tem alguns discos Dele que são muito bons E outros que são ruins Qual é o problema Então Não esqueça De fazer sua inscrição Aqui no canal Você já sabe Como é que faz Aquela coisa toda Visitar a nossa loja Que tem uns produtos Bem bacanas também E eu volto Muito em breve Com mais algum vídeo Se as pessoas Ficarem me perguntando Ah O que você acha De fulano e ciclano Volto aqui Para dar a minha opinião A respeito dessas figuras Tá legal Então Um abração Ah E saúde Para você Para sua família E para os seus amigos Tá legal Valeu Tchau Tchau